Música Muito bom dia agronegócio, hoje é quarta-feira senhoras e senhores 24 de julho de 2024, 8 horas 10 minutos pelo horário oficial de Brasília, sejam todos bem-vindos, estamos no ar com a nossa abertura de mercado notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil não só nos acompanhando pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no Youtube, o Notícias Agrícolas Oficial que aliás alcançou a marca de 100 mil inscritos, então ajude a ampliar esta comunidade, faça também ali a sua inscrição no nosso canal mas estamos ao vivo também pela rádio Agro Hoje e pela TV Climatempo, todos os canais sintonizados para que você receba as informações de qualquer parte em que estiver nos acompanhando no Brasil na edição dessa quarta-feira vamos falar sobre os mercados de café, arroz e algodão, todos eles trazendo informações importantes vamos ainda trazer mais informações sobre os prêmios da soja que estão se destacando no mercado nacional vamos também falar sobre a relação ali de Lula e Maduro, Maduro mandou o Lula tomar um chazinho ou se ele está muito assustado com as suas últimas declarações, já já eu vou detalhar essas informações e hoje no nosso quadro de entrevistas teremos dois convidados a Juliana Pila, analista de mercado da Scott Consultoria, vai nos trazer mais informações sobre o mercado de suínos uma competitividade comprometida com as demais proteínas, a gente vai falar mais sobre esse assunto durante a última semana também me pediram bastante o mercado de suínos aqui no Bom Dia Agronegócio então já estou atendendo mais uma demanda de comunicação de vocês, aproveito para dizer a você mande as suas sugestões de pauta, os assuntos sobre os quais você quer saber, as suas perguntas as suas dúvidas, críticas, sugestões, opiniões e a gente vai junto construindo o Bom Dia Agronegócio e mais à frente vamos trazer também Antônio da Luz, economista-chefe da Farsu, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul porque a minuta que está ali da medida provisória que prevê as medidas de amparo ao protor gaúcho não prevém a anistia das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul Antônio da Luz vem trazendo nas suas participações semanais no Conexão Campo Cidade aqui no Notícias Agrícolas a sua preocupação com a reconstrução como está sendo desenhada o cenário para se reconstruir o Rio Grande do Sul e principalmente o seu agronegócio que é atividade fundamental para a economia do Estado vamos falar já já então sobre todos esses assuntos aqui no Bom Dia Agronegócio onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios Vamos checar os preços? As bolsas internacionais já estão em funcionamento e é para lá que nós vamos agora começando com as informações na bolsa de Chicago A soja hoje realiza um pouquinho de lucros, também pudera, subiu bastante segunda e terça-feira então nós temos US$11,15 por bushel no contrato agosto e uma queda de 0,2% O milho continua subindo 0,2% de alta, US$4,17 por bushel No trigo US$5,43, uma alta também, mercado também opera em campo positivo, 0,4% Olhando para os derivados de soja, nosso destaque hoje é o óleo que cai mais de 1% e ajuda a pressionar os preços do grão O óleo perde agora 1,02%, US$4,40 mais 70 por libra peso Para o farelo, leves baixas, bem mais tímidas, 0,1% de queda, US$318,70 por tonelada curta O farelo também se destacou bastante nessa semana, entre segunda e terça-feira Olhos vivos na Argentina, é bem importante a gente agora monitorar o mercado argentino para soja, grãos e derivados de soja E lembrando a você que a Argentina é a maior exportadora mundial de farelo e óleo Agora a Bolsa de Nova York, dois destaques importantes que serão destaques ali nas nossas notícias A gente vai detalhar um pouco mais de ambos os mercados Café, recuando 1,03% na Bolsa de Nova York, vai a US$2,36 mais 68 por libra peso O açúcar, R$1,800 mais 24, sobe 0,4% Realizando lucros também, mas no movimento inverso porque veio cedendo bastante nos últimos dias Agora quem continua caindo e caindo forte é o algodão São R$6,800 mais 13 por libra peso e agora uma baixa de 2% Mínimas dos preços em quatro anos, já já vamos detalhar essa situação O petróleo, este sobe e com ele nós continuamos a checar as commodities Mas agora as metálicas e energéticas Para as energéticas, WTI para o petróleo 1% de alta, US$77,70 por barril No Brent, US$81,71, 0,9% de ganho Lembrando que o Brent é o reflexo do quadro global de oferta e demanda Gás natural, caindo 2,7% O ouro, a prata e o cobre operam em caminhos distintos O ouro e a prata sobem, o ouro tem 0,3% de alta, a prata 0,5% de ganho O cobre, este perde um pouquinho, 0,04% de queda na manhã dessa quarta-feira Dólar índex, vamos checar, 0,03% de baixa São 104.145 pontos nesta manhã Agora são 8 horas e 15 minutos Para fechar a rodada de preços Farelo de soja na bolsa de Dalian, mercado futuro na China Em baixa Óleo de soja também caindo e caindo forte E o milho também trabalhando em campo negativo Dalian recua forte Nesta quarta-feira nos informa Eduardo Vanin Soja importada, farelo, milho e óleos vegetais em baixa O mercado da China poderia estar precificando As pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos Ou essa dificuldade da sua economia Uma pesquisa da Reuters mostrou que a Kamala Harris Estaria 2 pontos percentuais à frente de Donald Trump Então, tecnicamente estão empatados Mas Kamala Harris, nesta pesquisa da Reuters Ipsos, tem essa pequena vantagem 44% a 42% Cedo para dizer Mas, sem dúvida, diz Eduardo Vanin É um cenário bem diferente Do cenário da semana anterior Ontem circularam rumores ainda De vendas de 200 mil toneladas de milho Nos Estados Unidos por compradores chineses O USDA reportou como destino desconhecido Estamos de olho 8 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília Checamos as cotações Vamos checar as manchetes dessa quarta-feira Entre as nossas notícias da manhã Bom, começamos então com os mercados Como eu falei, precisamos ali ter um espaço Para destacar alguns desses mercados O algodão é um deles Nesta terça-feira, ontem O mercado também já cedeu de forma bastante significativa Bastante agressiva E registrou as suas mínimas em 4 anos Na Bolsa de Nova York E hoje dá sequência a esse movimento Perde forte, se distancia do patamar Dos 70 centos de dólar por libra-peso E traz, claro, alguns sinais de alerta Para o mercado Segundo os analistas e consultores Em especial do mercado internacional Essas baixas estão bastante conectadas Ao 1, o dólar forte Não só frente ao real E o Brasil está, nesse momento Posicionado como o maior exportador global De algodão Passamos nos Estados Unidos Então isso é uma situação E a outra condição É o clima favorável Para o algodão nos Estados Unidos E as projeções de uma boa safra Uma boa oferta Vinda, portanto Dos produtores norte-americanos Na última entrevista Em que deu o bom de agronegócio O analista e head de algodão Da Stonex Peri Passotti Pedro Apontou essa situação De que a oferta Ainda vinha pressionando o mercado De forma significativa A demanda Ela existe Está presente Mas ela tem ali As suas limitações E ela vem assim Desde a pandemia Do Covid-19 E ela vem subindo De escada Com certa lentidão Então essa combinação De fatores Ela acaba trazendo Essa situação Para o Brasil Ouvindo John Marcos Presidente da corretora Lakefront Futures And Options Em Chicago A Reuters noticiou Que Abre aspas Para John Marcos Tem sido uma temporada De cultivo muito boa Não acho que haja Nenhum problema climático real Além de alguns furacões Aqui e ali E alguns danos Causados pelo vento Que atingiram o meio oeste Mas isso Não afetaria O algodão E isso tem sido muito bom Para a produção Com uma produção Melhor As lavouras Se desenvolvendo de forma Adequada Índices de condições Boas ou excelentes Para o algodão Bem acima do que se registrava No ano passado Quando Na última temporada Os Estados Unidos Tiveram uma perda Considerável De safra Uma seca histórica Ali para o estado Do Texas Que é o maior estado Produtor de De algodão Para os americanos Entre outras regiões Hoje nós vemos Uma recuperação Portanto dessa oferta Dessa produção Que vai pesar Em especial Sobre a bolsa De Chicago Na última Na última No último relatório Semanal De oferta E demanda Inclusive o USDA Trouxe 53% Dessas lavouras Classificadas como Boas ou excelentes Contra 45% Na semana anterior Mostrando então Esse bom desempenho Dos campos Norte-americanos Além disso As quedas recentes Do petróleo Também ajudaram A pesar Sobre as cotações Do algodão Os dois mercados Estão bastante relacionados E hoje mesmo Tanto os fundamentos Do algodão São importantes Nesse momento Para o mercado Que mesmo as altas Hoje de 1% Nos preços do petróleo Não ajudam A aliviar A baixa A pressão Sobre as cotações Do algodão Neste momento Também traz Informações Sobre este mercado O CPEA Nesta quarta-feira Apontando que as exportações Seguem atrativas Ao longo do que resta Da safra 2022-23 Do Brasil Veja Os preços do algodão Em pluma Para exportação Estiveram acima Dos praticados No mercado doméstico Ao longo de praticamente Toda a safra 2022-23 Que encerra Neste mês de julho Favorecendo os embarques Brasileiros Do produto Na parcial de julho Até o último dia 22 Ante ontem O valor médio Da pluma exportada Está em R$ 4,63 Por libra O que vai dar Cerca de R$ 0,84 De dólar Por libra Peso Então veja na paridade Hoje a gente está falando De Nova York Com R$ 0,68 De dólar E quando a gente olha Para o algodão brasileiro R$ 0,84 De dólar 13% superior Ao do indicador CPEA Exalque À vista Onde o preço É de R$ 4,10 Ou R$ 0,74 De dólar Por libra Peso Dados da SESEC A Secretaria de Comércio Exterior Mostram que na safra 2022-23 Que vai De agosto de 2023 Até a parcial De julho 24 O Brasil exportou 2,6 milhões De toneladas De algodão Sendo expressivos 82,3% A mais Do que a quantidade Embarcada No total Da temporada 2021-22 Então momento Importante Para o mercado Brasileiro O algodão Do Brasil Vem ganhando Um status Cada vez Mais elevado No mercado Internacional Um espaço Cada vez Mais amplo A demanda Pelo produto Brasileiro É crescente Aliás Eu acabei De trazer Aqui Para o Notícias Agrícolas Uma notícia Da ABRAPA Que aponta Que importadores De algodão De oito Países Visitam Fazendas E estruturas De beneficiamento E análise De pluma No Brasil Esse intercâmbio É importantíssimo Para que o Brasil Que assumiu A posição De maior exportador Mundial Superando Os Estados Unidos Se consolide Neste lugar Neste patamar Então O algodão Brasileiro Está voando Literalmente Fez propaganda Inclusive Lá na Times Square Acho que é o Outdoor Mais importante Do mundo Então é o papel Inclusive Das associações De classe Que precisa Ser destacado Sempre Que a gente Fala desse mercado Por aqui Oito horas e vinte e dois Minutos Pelo horário Oficial De Brasília Um outro mercado Que mantém Se extremamente Volátil É o mercado Do café A safra brasileira Ela vai caminhando Com certa rapidez A colheita Se mostra em andamento Num ritmo Mais acelerado Do que no último ano E mais do que isso A irregularidade Das peneiras Ela vem preocupando Eu tenho trazido Essa informação Já há algum tempo Aqui no Bom Dia Agronegócio E isso vem se intensificando Foi destaque Inclusive Do CPEA Também Nesta quarta-feira Veja só Com a colheita De café arábica Na reta final Pesquisas apontam Que a maior dificuldade Dos produtores Tem sido padronizar Os lotes Venho falando sobre isso A irregularidade Dos cafés Devido ao principal Gargalo Na temporada 2024-25 Da variedade Estamos falando De arábica A peneira Reduzida Agentes consultados Pelo CPEA Apontam Que este fator Deve impactar No volume final Colhido pelo Brasil E na safra 2024-25 Para o robusta Também há relatos De menor percentual De grãos Com peneiras Maiores O que deve Comprometer O fechamento Final Da temporada Em termos De volume Além de atrapalhar A formação Dos lotes Já contratados Ainda conforme Pesquisadores Do CPEA Então há esta Preocupação Com esta irregularidade Da safra Inclusive Algumas consultorias Privadas Já fizeram Uma revisão Para baixo Nas suas estimativas Para safras Para safra atual De café do Brasil Um exemplo delas É a safra de mercado Que já trouxe Para baixo O seu número Para a sua Projeção De safra E outras Outras consultorias Vêm fazendo A mesma coisa Então nós estamos Nesse Nesse cenário Com isso A própria safra De mercado Aponta que o Brasil Tem tido Nesta semana Dias de poucos Negócios Com o café brasileiro E veja só O que Traz a última informação O mercado físico Brasileiro de café Teve uma terça-feira De poucos negócios A bolsa De Nova York De Nova York Operando em queda Foi um fator De pressão Para os preços Domésticos Embora o dólar Avançasse frente Ao real O que vai ali Ajudar a equilibrar Os preços E até trazer Algum benefício Para as negociações Novas Segundo As safras De mercado A oferta É limitada Com o produtor Firme Segurando E aparecendo No mercado Conforme Os valores Melhoram Mas O comprador Também Vem a mercado Conforme A sua necessidade Nova York Segue recuando E vai pesando Sobre as cotações Nacionais Portanto Na última Terça-feira Ontem Vejamos como Ficaram os indicadores Do CPEA Para o café Arábica E para o café Robusta Para a gente Concluir Essa informação E claro Vamos checar Os preços Também Na bolsa De Nova York Vamos primeiro Ver os indicadores Para a gente Complementar Essa informação Do CPEA Que aponta Essa preocupação Com a peneira Ontem Para o café Arábica Uma queda De 0,5% R$ 1.441 E 85 centavos Por saca Olhando Para o café Robusta R$ 1.302 E 61 centavos Repetindo R$ 1.302 R$ 61 centavos Por saca Uma alta De 0,3% O mercado Continua Muito focado Nessa condição Da oferta Na condição Climática De outras Origens Pensando Em Vietnã Pensando Em Robusta Vamos direto Ao Vietnã Mas claro Outras Origens Asiáticas Também Preocupam Quando a gente Pensa no Brasil No Arábica Hoje estou confundindo Quando pensamos No Arábica Vamos pensar Na oferta brasileira E essa irregularidade Portanto Da safra Ela deve se mostrar Cada vez mais forte No mercado A partir de agora Quando fica mais claro O tamanho E a qualidade Desta safra A característica Desta safra Para finalizar Essa informação Do mercado De café Vamos checar A Bolsa De Nova York E saber Como é que os preços Estão Agora às 8 horas E 26 minutos Pelo horário De Brasília Mercado Hoje caindo Mais de 1% Nos contratos Mais negociados O setembro 2 dólares E 36 Mais 25 Por libra O dezembro 2 dólares E 34 Mais 85 O março 2 dólares E 33 Mais 35 E o maio 25 2 dólares E 30 Mais 70 Por libra Peso Segue a volatilidade Completamente intensa No mercado De café Vale para a arábica Vale para a robusta 8 horas e 27 Bom Na sequência Dos nossos destaques Hoje eu me foquei Bastante nos mercados O mercado brasileiro Do soja Tem encontrado Bastante suporte Nesse momento Na movimentação Dos prêmios Embora Chicago Tenha registrado Boas altas E um respiro importante Ontem fechou Com ganhos De novo Ali na casa De dois dígitos Na segunda Já havia subido Bastante Até 30 pontos Nos principais contratos O dólar Também é um fator Positivo Ontem fechou Em alta Voltou ali A se aproximar A flertar Com os 5,60 Fechou em 5,59 No mercado cambial Os prêmios Tem encontrado Um espaço importante Para continuar subindo Porque agora Há uma certa Restrição da oferta E o mercado Ainda bastante Comprador Ainda bastante Interessado Na soja brasileira Haja vistas Os números Que foram também Divulgados Pela Sesex A Secretaria De Comércio Exterior Sobre as exportações Brasileiras de soja Neste acumulado De julho Então são recordes Atrás de recordes Sendo batidos Então a demanda Pela soja brasileira Continua forte E essa oferta Então ontem Ontem o Vlamir Trouxe exatamente Esta frase Nós não Temos prêmios Negativos Para soja No Brasil Neste momento O que é uma notícia Bastante boa É sempre o copo Meio cheio Há preocupações ainda As margens Seguem apertadas Mas é o mercado Dando oportunidades Um pouco melhores Do que aquelas Que nós já Observávamos Então eu trouxe aqui A análise Do Vlamir Ipsis literis Para que nós Possamos entender Que momento é esse Para os nossos prêmios Algo que já foi Destaque também Na entrevista De Matheus Pereira Diretor da Pátria Na semana passada E amanhã Vamos revisar ainda Essa história com ele Abre aspas Para o Vlamir Os prêmios Estão estáveis Na alta E nos melhores Momentos do ano Os prêmios futuros Também estão Todos positivos Não temos Prêmios negativos Para 2025 Seguimos firmes E os mercados Internos Estiveram Nesta terça-feira Todos em alta Em média R$ 2 Melhores os preços Para lote Para balcão Base porto Tudo melhor Em relação A segunda-feira Na ordem De R$ 2 Por saca E isso Vem bastante Com esse suporte Do prêmio E para a safra nova Diz o Vlamir Também estamos Próximos Dos melhores Momentos do ano Para 2025 Como sinalizam Os números Diante dessa situação Ontem Nos portos brasileiros A soja disponível O 23-24 Ela testou patamares Entre R$ 143 E R$ 145 Por saca Preços que O mercado Não esperava ver Diante da movimentação Toda que se deu Em Chicago Enfim Toda essa Toda essa pressão Que o mercado Foi ali Sinalizando Num primeiro momento Mas encontrou espaço Então Para esta retomada Para esta recuperação E os prêmios E os prêmios Portanto São o destaque Neste momento Do mercado brasileiro De soja Faça suas contas Entenda que momento É esse para você Entenda que a demanda Pela soja brasileira Continua bastante positiva E isso pode te dar Oportunidades importantes De comercialização Inclusive para a safra 24-25 Pegue as informações Traga para os seus profissionais De confiança E faça a sua estratégia 8 horas e 31 minutos Pelo horário Oficial de Brasília Quero agradecer Aqui as mensagens Que estamos recebendo O Júlio Silva Fala de Conchal São Paulo Para ser parte Da Minfas Cresci Parte da Minfas É em Conchal Viu Júlio Gosto muito dessa cidade Aqui no interior de São Paulo Bom dia para o Antônio Lopes Para a Ivete De Missal No Paraná Henrique Carniel Cidrolândia Mato Grosso São sempre na escuta Obrigada Henrique O Everaldo Henrique Júnior Também conosco Hoje temos Sorocaba No interior de São Paulo Samuel Ferreira Moraes Nos acompanhando O pessoal da Terra Minas Agronegócios De Uberlândia Minas Gerais O Cleberson Obrigada O pessoal do Terra Minas E também Para o Jonathan Freitas Sempre conosco Direto de Rio Brilhante No Mato Grosso do Sul E com o comentário Do Jonathan E de todos vocês A gente vai agora Checar os vídeos Os relatos que a gente recebe Do Brasil que produz Aliás Nós estamos esperando O seu vídeo Se inspire nesses relatos Que vamos acompanhar agora Para mandar o seu também Segue a colheita Município de Sertanópolis Norte do Paraná Aqui Mais ou menos De 40 a 50% Do milho safrinha Já foi colhido Mas ainda tem Bastante milho Para colher Ainda está Segue as colhidas Por mais Pelo menos De 15 a 20 dias Sertanópolis E aí 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 E de volta com o Bom Dia Agronegócio Agora eu reforço o convite Mande os seus relatos. É muito importante que as informações que só vocês conseguem coletar em loco nas propriedades de vocês, nas regiões de vocês, sejam enviadas para nós. Então, mande para nós os seus relatos. E aproveite aqui a nossa interatividade para mandar as perguntas de vocês, não precisa ser sobre o que nós estamos falando, né? E aí E aí E a competitividade da carne suína, né? E aí E aí E aí E aí E nós recebemos nessa quarta-feira Estamos vivendo para o mercado suínos, né? E aí E aí Outro ponto que a gente, né? E aí E aí Cabe lembrar, né? E aí Agora, né? E aí 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 o mercado interno é sim de uma demanda mais ativa no segundo semestre comparado com a primeira metade do ano. Agora falando um pouquinho com relação à competitividade da carne suína com as demais proteínas, a carne de frango e também a carne bovina, se a gente pegar um comparativo desse aumento de preços no atacado, a carne suína realmente teve uma valorização acima das demais proteínas, ou seja, a carne suína vem perdendo competitividade frente à proteína bovina e frente à proteína da carne de frango e isso pode impactar de uma certa forma a demanda aqui no curto prazo. Juliana, como é que isso está se traduzindo para o suinocultor efetivamente? Essa melhora, ela se transfere efetivamente para o produtor, para o preço do animal vivo, ou para o preço da carne? Como é que está para ele, produtor, nesse momento, o entendimento desse consumo melhor se traduzindo não só internamente, mas também nas exportações e como você bem pontuou numa base alta de comparação, como tudo isso vem se traduzindo para o produtor de suínos nesse momento? Bom, para o produtor de suínos isso vem se traduzindo numa melhor remuneração esse ano em comparação com o ano passado. Acho que para o produtor também cabe a gente destacar que a alimentação esse ano também está um pouco mais em ponta, ou seja, se a gente comparar os preços do milho, a gente tem a relação de troca do suinocultor com essa alta de preços do animal terminado, em relação ao milho, está mais favorável para o produtor de suínos. Então isso tem se refletido aí em melhores margens. Era isso que eu queria entender também, justamente essa condição da relação de troca olhando para esse momento de pressão sobre os preços do milho. Então isso também já está bastante claro, se apresenta de forma bastante transparente para o produtor e consolidado esse momento melhor de relação de troca. Isso, quando a gente analisa os números, essa valorização para o suinocultor, pensando na venda do animal e traduzindo isso na compra de insumos, está mais favorável esse ano do que a gente observava no ano passado. Juliana, quando a gente olha para os demais itens que compõem o custo de produção, eles também estão em melhores momentos? O poder de compra do suinocultor está melhor ou tem alguns itens ali quando a gente pensa nesses custos que chamam um pouco mais atenção, em especial por conta desse dólar mais elevado? Os custos de produção é uma cesta que engloba todos os insumos que acabam entrando nessa conta. Mas pensando na alimentação que compõe 70% dos custos do produtor, sim, esse ano está mais favorável pensando com relação aos custos com alimentação. É claro que os produtos que são dolarizados acabam influenciando essa alta do dólar que a gente tem assistido nos últimos dias, nesse último período. Então isso acaba impactando de certa forma. Mas os custos de produção ainda estão um pouco mais favoráveis em relação ao ano passado. E com essa alta no preço do animal terminado, a relação de troca com alguns insumos tem sido mais favorável, sim. E Juliana, você pontuou também essa condição, portanto, do bom desempenho das nossas exportações e mesmo nessa comparação, com essa base de comparação intensa de 2023 por conta das exportações recordes. Como é que está a competitividade, então, da carne suína brasileira no mercado internacional? E qual é a trajetória que as nossas exportações deverão continuar fazendo nesse segundo semestre de 2024? Bom, o Brasil está sendo um dos principais exportadores de carne suína, pensando mundialmente, né? E pensando nesse momento que a gente tem vivenciado do aumento do dólar, isso acaba colocando a carne, um produto brasileiro mais competitivo no mercado externo. Então isso também acaba pesando aí para o lado dos custos de produção, mas pensando para esse momento de exportação, acaba sendo favorável esse aumento do dólar, que acaba deixando o produto no mercado internacional mais competitivo. E quando a gente analisa as exportações em volume no segundo semestre do ano, frente à primeira metade do ano, a gente observa um incremento nas exportações no segundo semestre. Ou seja, a gente já teve um primeiro semestre bastante satisfatório, então se isso prosseguir daqui para frente, que é o que o histórico nos mostra, provavelmente a gente vai ter mais um ano recorde agora em 2024, pensando na exportação de carne suína. E isso mostra que não só a gente tem um favorecimento, portanto, para o setor de proteínas animais, a de proteínas animais, Juliana, mas a gente enxerga o Brasil exportando mais produtos de valor agregado, o que também promove esses saltos importantes de evolução da cadeia industrial, da cadeia agroindustrial, do agronegócio de uma forma geral, da matéria-prima até o produto terminado. E o Brasil vem olhando de fato para isso e para essa prática de ampliar essa participação nos mercados internacionais desses produtos de maior valor agregado. Exatamente, o Brasil vem fazendo a lição de casa, inclusive quando a gente vai acompanhar o número de países que vêm recebendo os produtos brasileiros, esse leque de países que estão comprando a carne suína brasileira vem aumentando ano a ano, o que é favorável pensando do lado das exportações e pensando do lado da cadeia como um todo. Juliana, para a gente concluir, hoje inclusive nesse 24 de julho se comemora o dia do suíno ocultor. Então a nossa agenda aqui, nossa pauta veio bem a calhar. A gente tem situações pontuais para os principais estados produtores do país, olhando principalmente para a região sul, Minas Gerais, São Paulo, entre os principais produtores de carne suína ou principais produtores de suínos do país. Nós temos situações pontuais que preocupam um pouco mais regionalmente falando, ou esse cenário que você acabou de nos descrever, ele se estende a todas essas principais regiões produtoras do Brasil? Bom, esse cenário que a gente falou, comentou de preços, a gente observa aí em todos os estados que a gente faz o acompanhamento aqui na Scott Consultoria. Eu acho que cabe um destaque aqui, na semana passada, pensando não no mercado de suínos, mas na cadeia de frango, nós tivemos a notificação da doença de Neuscastle em uma região, em uma granja, na verdade, no Rio Grande do Sul. A gente já viu que o governo brasileiro, ele tem trabalhado aí bastante firme com relação a isso, mas a gente acabou fazendo um alto embargo, e alguns países embargaram as exportações de carne de frango. Então, essa carne de frango, provavelmente ela vai ficar no mercado interno, isso acaba sendo, a gente acredita que vai ser num curto prazo, isso vai se resolver rapidamente, mas essa carne vai ficar aqui no mercado interno, então provavelmente a gente vai ter uma queda de preços aí da proteína de aves, e isso acaba melhorando a competitividade da carne de aves frente às demais proteínas. Então, como eu disse, a competitividade da carne de frango estava menor aí nesse período, isso pode aí se igualar e vir aí modificar um pouco essa demanda aí, essa pedida do consumidor em função dessa redução de preços da carne de frango. Mas aí, ainda a gente não observou esse movimento no mercado, mas a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto daqui pra frente. Juliana, eu vou aproveitar o seu gancho pra te perguntar da sua perspectiva sobre o fim desse alto embargo. Você acha que está próximo cerca de um mês, 40 dias, o Brasil consegue resolver essa situação, entregar as informações que precisa continuar entregando, embora é importante a gente destacar a celeridade e a seriedade com que o caso foi tratado pelo governo federal, o Ministério da Agricultura, a Associação Brasileira de Proteína Animal, enfim, todos os órgãos responsáveis, a Secretaria de Defesa Sanitária, tudo aconteceu muito rapidamente pra atender os nossos compradores e houve esse alto embargo. Os compradores não pediram, inclusive, esse embargo, o que é bastante positivo também. Você imagina que essa situação seja rapidamente resolvida e o mercado volte, o Brasil volte a exportar normalmente nesse próximo mês, talvez? É muito difícil a gente falar num prazo correto de como que isso vai acontecer, mas o que a gente tem assistido é sim, é isso mesmo que você comentou, o governo agiu rapidamente, então a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível pra que o mercado possa caminhar de forma normal nos próximos dias. Mas é muito incerto a gente ainda dar um prazo de quando que isso vai realmente se resolver, mas a gente está bastante confiante, a gente tem visto essa movimentação que toda a cadeia tem feito pra solucionar esse problema, então a gente acredita que seja o mais rápido possível. Bom, Juliana, quero muito te agradecer a companhia nessa quarta-feira, como eu falei, nossa agenda veio bem a calhar aqui, Dia do Suíno Ocultor, você trazendo informações importantes e boas notícias pra esse setor, pra esses produtores, quero te agradecer mais uma vez e te convidar pra estar mais vezes conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, portas sempre abertas pra você e pra todo o time da Scott, muito obrigada. Eu é que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho pra você, Juliana, até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, não só, senhoras e senhores, a relação com a carne de frango é importante, ou perdão, com a carne suína é importante essa condição do autoembargo em função da doença de Newcastle, mas também com a carne bovina, que foi destaque ontem no mercado do boi gordo com o Alexander Horta, mostrando ali que o cenário muda, de fato, quando a gente olha pra condição da demanda, né, por conta dessa oferta maior, portanto, de carne de frango internamente. Oito horas e cinquenta e um minutos pelo horário oficial de Brasília, dando sequência após, aliás, parabéns a todos os soinocultores brasileiros nesse dia em que é comemorado o dia do soinocultor neste 24 de julho. Oito horas e cinquenta e um minutos, dando sequência às notícias da manhã aqui na nossa edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio, falando um pouquinho agora sobre o mercado do arroz, mercado que foi, o mais noticiado esse ano, sem dúvida nenhuma. E agora, o que o CPEA também nos informa nessa quarta-feira é que a demanda internacional está dando suporte aos preços do arroz aqui no mercado brasileiro. Então, veja, visando atender, sobretudo, a demanda externa, aquecida, compradores se mostram mais ativos no spot de arroz em casca do Rio Grande do Sul, o que vem sustentando os preços na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo pesquisadores deste centro, agentes sinalizam o bom interesse de importadores pelo arroz brasileiro e assim priorizam adquirir o produto beneficiado. Entretanto, ainda conforme pesquisadores do CPEA, como há um longo período até a chegada da nova safra, vendedores seguem retraídos, o que reforça o suporte sobre as cotações domésticas. O mercado internacional de arroz vinha numa toada muito agressiva. Inclusive, foi manchete ontem na Agência Internacional de Notícias Bloomberg que o mercado passou por aquele tema mais intenso, aquele momento, melhor dizendo, mais intenso dos preços. Então, aquele temor se amenizou. Então, houve essa condição, houve essa diminuição dos ânimos e o mercado vai voltando a certa normalidade, vai buscando entender qual novo momento vai viver. Por isso, olhando para o mercado brasileiro, é interessante observar essa movimentação de que há uma demanda externa consistente pelo arroz gaúcho e há produto para se atender à exportação adequadamente e para se abastecer adequadamente o mercado interno. Então, é importantíssimo que a gente continue atualizando essas informações vamos inclusive saber como é que estão os preços aqui no mercado nacional com as cotações do fechamento do mercado de ontem. Vamos checar o indicador CPEA e o indicador por arroz em casca, Exalc Senar Rio Grande do Sul, R$116,00 mais R$1,00 por saca de 50 quilos, ontem apontando uma alta de 0,4%. No mercado físico os preços têm variado entre R$105,00 e R$153,00 a depender da praça de comercialização. O R$105,00 em Rio do Sul Santa Catarina sem variação ontem estável Pelotas R$120,00 no Rio Grande do Sul e Guaratinguetá São Paulo base IEA R$153,70 Então o mercado vai trabalhando dessa forma vai se equilibrando vai voltando à normalidade mas principalmente absorvendo enfim a informação de que há oferta no mercado brasileiro há oferta disponível para atender a exportação para atender o mercado interno sem risco de desabastecimento nós olhamos muito para o arroz gaúcho desde maio quando as enchentes acometeram o estado do Rio Grande do Sul é verdade mas a própria Federa Arroz ela veio fortalecendo a informação de que outras regiões importantes do Brasil como o caso do estado do Tocantins por exemplo veio intensificando a sua produção aumentando as áreas destinadas ao arroz e agora é hora de olhar como o governo vai continuar estimulando a produção o preço mínimo do arroz foi elevado pelo governo federal na última semana destacamos e noticiamos isso aqui no Bom de Agronegócio mas o preço mínimo subiu de forma tal que não vai trazer todo esse estímulo como estava previsto ao contrário do que aconteceu por feijão por exemplo onde houve uma diminuição do preço mínimo e o setor já sentiu esse desestímulo que chega e traz um ponto de preocupação então atenção a produção a oferta de arroz e feijão que é a base da dieta do brasileiro eu sempre falo bastante sobre isso aqui também no Bom Dia Agro que é o status também do prato feito do brasileiro arroz feijão uma proteína e ali hortaliças legumes verduras enfim essa dieta é uma das dietas mais equilibradas do mundo e ela precisa ser garantida e os produtores brasileiros vem incessantemente falando sobre isso precisamos continuar produzindo produzindo bem como temos feito agora precisa ter segurança jurídica para produzir precisa ter seguro rural precisa ter tudo aquilo que o produtor consegue controlar mas precisa de política pública política de estado precisa acontecer e o arroz precisa de um olhar mais carinhoso do governo indiscutivelmente 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília já já estará conosco o economista-chefe da Farsu a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul e vamos entender como o Antônio está esperando essa medida provisória que vai trazer algumas medidas de amparo de crédito ao agricultor gaúcho eu já adianto a minuta da medida provisória não prever a anistia das dívidas desses produtores você pode inclusive se adiantar e mandar aqui as suas perguntas para o Antônio da Luz aqui no nosso quadro de interatividade no nosso chat me faltou a palavra e eu reporto ao vivo essas perguntas para o Antônio da Luz então se quiser tirar sua dúvida ou mandar sua opinião seu posicionamento já se adiante já faça isso por aqui 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília vamos falar um pouquinho das eleições venezuelanas estão previstas para este domingo pois é o senhor Nicolás Maduro nas suas últimas declarações afirmou que caso perca as eleições presidenciais haverá um banho de sangue na Venezuela o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil ficou assustadíssimo falou que já conversou com Maduro duas vezes ia conversar de novo com ele ia mandar o Celso Amorim para acompanhar o processo eleitoral e falou que a Venezuela precisa de um processo eleitoral confiável e transparente que só assim a Venezuela vai se reerguer agora Nicolás Maduro não gostou nada nada da declaração do Lula ele disse o seguinte ele que vai tomar um chá de camomila que se ele está assustado eu vou seguir aqui com o meu plano eu vou tocar com a minha estratégia e é isso olha só o que diz a notícia que tome um chá de camomila disse nessa terça-feira o atual presidente da Venezuela Nicolás Maduro um dia depois de seu contraparte brasileiro o senhor Luiz Inácio Lula da Silva expressar preocupação com as advertências do venezuelano sobre um banho de sangue caso a oposição vença as eleições presidenciais deste domingo abre aspas eu não disse mentiras se a oposição perdão eu não disse mentiras apenas fiz uma reflexão quem se assustou que tome um chazinho de camomila declarou Maduro sem mencionar expressamente Lula na Venezuela vai triunfar a paz o poder popular a união cívico-militar policial perfeita fecha aspas para Nicolás Maduro o governante fez referência ao Caracazo um levante social em fevereiro de 1989 que deixou milhares de mortos segundo denúncias embora o balanço oficial tenha sido de cerca de 300 falecidos o antecessor de Nicolás Maduro o senhor Hugo Chávez justificou com isso a insurreição fracassada que liderou em 4 de fevereiro de 1992 e que marcaria a ascensão de sua popularidade abre aspas mais uma vez para Nicolás Maduro eu disse que se negado e transmutado a direita extremista chegasse ao poder político na Venezuela haveria um banho de sangue e não é que eu esteja inventando é que já vivemos um banho de sangue em 27 e 28 de fevereiro fecha aspas para Nicolás Maduro então nós temos essa essa dificuldade que o mercado que o mundo está vivendo eu estou tão condicionada a falar com vocês de mercado mas o mundo está vivendo e essa relação Nicolás Maduro e Lula e PT e governos de esquerda ela é muito antiga na América Latina Nicolás Maduro e Lula são muito próximos Lula já era próximo de Hugo Chávez e tudo mais então assim essa retórica do Lula ela chega mas ela não ela pouco convence é possível perceber e é possível perceber também que os especialistas os cientistas políticos os historiadores falam sobre isso também então Nicolás Maduro tem feito uma campanha bastante populista lá na Venezuela as eleições deverão ocorrer neste 28 de julho domingo e há um clima de tensão instalado na Venezuela já há alguns anos mas que se intensifica desde que inclusive Maduro e seu partido vieram perseguindo adversários políticos prendendo adversários políticos de forma deliberada e claro se traz essa condição mais uma vez Maduro eu prevejo para aqueles que se assustaram que na Venezuela vamos ter a maior vitória eleitoral da história ele aspira um terceiro mandato é importante lembrar o que o projetaria há 18 anos no poder o diplomata Edmundo Gonzales Urrutia é o candidato da principal aliança opositora o que respaldou devido a impossibilidade de apresentar a ex-deputada Maria Corina Machado favorita nas pesquisas mas impedida de exercer cargos públicos por uma sanção administrativa como eu falei o governo de Maduro veio perseguindo e punindo os seus adversários políticos para que não houvesse uma disputa uma disputa justa nas urnas portanto 9 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília eu encerrei aqui as nossas notícias da manhã mas eu quero trazer uma outra informação importante que é a condição da intensificação das invasões a propriedades rurais por representantes de povos indígenas segundo a FPA essa explosão dos conflitos dos conflitos fundiários ela se deu durante esse recesso branco que é esse pequeno recesso que o congresso tem no meio do ano e isso mostra apontado aqui pela FPA essa insegurança jurídica no país quando na semana passada nós tivemos concomitantemente três invasões em Guaíra no Paraná Douradina no Mato Grosso do Sul Carapó no Mato Grosso do Sul na Bahia no Rio Grande do Sul vários estados com conflitos se intensificando nós ouvimos o presidente do IPA o Instituto Pensar Agro o Sr. Nilson Leitão extremamente preocupado com esse assunto e a pergunta que eu fiz ao Nilson Leitão foi se havia uma ameaça clara e séria que precisasse entrar no radar da lei do marco temporal que foi promulgada lá em janeiro de 2023 está vigente e precisa acontecer precisa ser cumprida a lei está aí para ser cumprida então ele diz olha Carla não acho que a gente tem uma ameaça a lei do marco temporal mas acho que claro isso vai se intensificar ao passo em que o Congresso volta a uma discussão antiga já exaurida que não precisaria mais acontecer por conta da lei vigente mas precisamos manter o monitoramento e isso vai depender da necessidade de um levante do Congresso Nacional via principalmente a Frente Parlamentar da Agropecuária que vem fazendo esse trabalho nesta quarta-feira inclusive está na região de Guaíra no Paraná o deputado Sérgio Souza que foi presidente da FPA acompanha os conflitos fundiários a senadora Tereza Cristina esteve no Mato Grosso do Sul o presidente da FPA deputado Pedro Lupion esteve também no Paraná então tudo isso vai acontecendo e ontem políticos e o setor produtivo se reuniram lá em Guaíra cobrando medidas contra invasões na região oeste do Paraná veja só as informações que partem da agência FPA o problema das invasões de terras na região oeste do Paraná teve mais um capítulo desta vez articulado pelo setor produtivo e político paranaenses nesta terça-feira o sistema FAEP-SENAR a Frente Parlamentar da Agropecuária e os sindicatos rurais da região mobilizaram mais de 150 agricultores e pecuaristas lideranças rurais e políticos na cidade de Guaíra para discutir as consequências das invasões de terra nas regiões e medidas que possam ser tomadas atualmente cinco áreas estão ocupadas por indígenas sendo três no município de Terra Roxa e duas em Guaíra apesar de a justiça já ter concedido reintegração de posse em alguns casos nada foi feito por parte dos governos estadual e federal há semanas o sistema FAEP-SENAR e outras entidades do setor têm pedido a intervenção imediata dos órgãos oficiais para conter a situação e garantir a segurança jurídica dos produtores rurais a gente continua acompanhando essa situação e trazendo mais detalhes para você ao longo do dia e dos próximos dias aqui no Notícias Agrícolas são nove horas e cinco minutos pelo horário oficial de Brasília a gente recebe agora no Bom Dia Agronegócio o economista-chefe da Farsul o senhor Antônio da Luz aqui conosco no Bom Dia Agronegócio Antônio seja bem-vindo é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez sempre bom estar com você meu amigo seja bem-vindo Muito obrigado Carla muito bom dia para ti para toda a nossa audiência prazer meu estar contigo aqui no Notícias Agrícolas Obrigada Antônio por aceitar o nosso convite para nos trazer a sua prévia análise dessa minuta da medida provisória que deve sair aí com algumas medidas de amparo ao produtor gaúcho e que não prevê a anistia dessas dívidas Antônio eu queria entender de ti o que isso significa e como isso continua impactando a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul em especial o setor do agronegócio Bom Carla nós desde o dia 7 de maio ou seja nós estamos indo já para 90 dias nós entregamos para o governo federal um pleito em que cabia pouco mais de uma página se nós pegarmos o pleito em si dá algumas linhas bem claro em língua portuguesa com simplicidade o que se queria nós nós os produtores rurais democraticamente livremente movimento de base pegou o nosso pleito que serve e buscaram mais de 200 prefeitos para enviar ofícios para o ministro Carlos Fávaro dizendo que apoiavam aquilo que a Farsul propôs o movimento continuou e aí depois vieram câmaras de vereadores em outras entidades e assim por diante empresas e foram mais de 700 ofícios encaminhados ao ministro da agricultura dizendo que o que se queria era o pleito da Farsul se reuniram 5 mil pessoas em Cachoeira do Sul para dizer que o que elas queriam era o pleito da Farsul sexta-feira da semana passada se reuniram no distrito Rincão São João del Rei em Rio Pardo mais de 10 mil produtores rurais sabe pra que dizer Carlos adivinha que apoiam um pleito encaminhado pela Farsul o que que é o pleito da Farsul é complexo como o arcabouço fiscal que tem que saber derivar integrar e fazer cálculos de raiz quadrada não o pleito da Farsul é simples nós pedimos a criação de uma nova linha de crédito uma outra linha de crédito esta linha de crédito de longo prazo 15 anos pra pagar juro de 3% carência de 2 anos fácil de entender 15 anos 2 de carência 3% de juros que é a inflação do Brasil é a meta do Conselho Monetário que o Conselho Monetário passa pro Banco Central nós não pedimos renegociação de dívida nós não pedimos anistia nós não pedimos que o governo faça uma reunião com as cooperativas outras com as revendas outras com os pós de gasolina outras com não sei o que outra com bagulha não isso é só pra perder tempo isso é só pra perder tempo nós não pedimos leilão de arroz Carla nós nunca pedimos leilão de arroz e pra isso tinha 7 bilhões e 200 pra fazer pra pisar pra pisar no pescoço dos produtores gaúchos aí tinha 7 bilhões então o que que nós pedimos uma linha com 15 anos 2 de carência 3 por cento de juros com esta linha Carla os produtores acessam ela e eles eles produtores com esse recurso pagam o banco pagam o custeio que vence esse ano pagam o passado eles pagam a cooperativa por que que tem que fazer uma renegociação com as cooperativas outra eles pagam as revendas de insumos eles pagam quem eles devem por que que o governo tem que fazer uma renegociação com os bancos outra com as cooperativas outras com as revendas mas é muito simples libera uma linha nova os produtores que eles quitam as dívidas ou vamos tratar os produtores como incapazes como pessoas que não são capazes de pensar de raciocinar eles precisam da tutela de alguém que vai lá dar uma linha de crédito nova e eles pagam as contas é simples 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 mas não o o nós não pedimos em nenhum momento anistia não pedimos anistia a pessoa não pediu anistia não era isso que os produtores estavam pedindo o que nós o que a a anistia ela veio bem depois com o seguinte processo se eu vou dar 3% para alguém sobretudo para os pronafianos às vezes é mais barato eu dar um desconto de 80% e eu lá pagar 80% da dívida do cara no banco como tesouro do que eu carregasse esse negócio por 10 anos 15 anos porque o governo vai ter que equalizar o juro então na soma desse custo é melhor dar anistia mas ok isso é uma questão operacional a gente não vê nenhum problema em se fazer isso para alguns grupos de produtores mas não foi isso o problema é que nós ficamos mais de 60 dias Carla discutindo leilão de arroz o que o governo gastou energia foi leilão de arroz não foi na renegociação e aí deu-se uma prorrogação para o 15 do 8 que está em cima está em cima e até hoje nós não temos nada de concreto nada e não tem nada não adianta dizer ah não mas eu tenho um fundo garantidor fundo garantidor sem uma linha não serve para nada nada fundo garantidor ele é um instrumento para baixar juro juro do que? de uma linha tá mas e qual é a linha? não adianta ter fundo garantidor ah eu prorroguei para o 15 do 8 jóia beleza isso foi uma ação interessante mas isto não resolve algo que resolva nós não temos até este momento nada olha toma isso daqui isso daqui vai resolver teu problema isso a gente não tem ou tem ou tem alguma coisa que aposta que resolve o problema se tivesse não tinha mais de 10 mil pessoas ali em Rio Pardo reunidas não teriam as pessoas não estariam se organizando para vir dia 8 para Porto Alegre para fazer um tratoraço não estaria esse ambiente se tivesse algo que resolvesse então ah ah nós não temos nenhum instrumento até agora que resolve eu não tive acesso a minuta nenhuma tá o que eu tenho são fragmentos de informações que a gente vai pegando pelas conexões que a gente tem sim com com Brasília e que o que chegou até a mim nem de longe serve mas assim não serve para nada não atende não atende eu vou ali ah vou resolver ali o problema de alguns não sei o que de outros tá mas e a maior parte do problema que nem eu vi esses dias um fragmento do negócio não vamos parcelar ali em 3 anos 5 anos aquilo que é do recurso controlado tá mas e o recurso livre para os demais produtores de cada 3 reais 2 são livres e aí como é que fica como é que fica aí não faz e com a cooperativa como é que fica e com a revenda como é que fica então quando a gente propôs Carla uma linha de crédito para que o produtor tomasse e ele saneasse era justamente para não ter que fazer 500 renegociações separadas faz uma só faz uma só uma linha de crédito pro produtor acessa e ele paga ele paga os bancos ele paga as cooperativas de crédito de grão de isso daquilo ele paga ele saneia agora o que o estado vai fazer vai se preocupar com cada um o Antônio deve na revenda então agora o governo vai lá agora a Carla deve no banco então o governo vai lá mas que isso que tutela que negócio não tem necessidade de ser assim então nós estamos aguardando estamos aguardando para os próximos dias uma medida provisória aliás é bom que se diga nós mandamos uma minuta de medida provisória para o governo propusemos foi entregue ao ministro Haddad pelo presidente da câmara Arthur Lira uma 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 minuta de medida provisória bastava o governo ali botar o número dela e a data Brasília que estava XX trocar ali pelo número então nós mandamos uma minuta daquilo que a gente queria daquilo que a gente entende e mostramos de onde saiu o dinheiro estávamos propondo tira o dinheiro esse do leilão do arroz e bota para fazer equalização aqui tudo isso nós fizemos e nós em nenhum momento fomos intransigentes assim olha isto ou nada não a gente está aberto para discutir não tem problema nenhum mas nós não fomos chamados para discutir nós fomos chamados para discutir leilão de arroz para discutir renegociação não e o prazo está acabando e a pressão está subindo nós estamos preocupados e não só a pressão está subindo como o que fazer para até que essas medidas de amparo de forma clara e que possam efetivamente atender como está pleiteando a Farsul em nome dos produtores gaúchos o que fazer né Antônio como pensar em se reconstruir em voltar para a atividade e fazer qualquer planejamento ou estratégia diante dessa falta de clareza do que vai acontecer e do que está previsto para acontecer não atender as necessidades desse produtor né Carla nós estamos nós temos uma assim situação hoje o Rio Grande do Sul passou por duas estiagens consecutivas e mais uma enchente e enchente Carla enchente não é necessariamente um rio que subiu e foi lá e varreu e tal aliás isso lógico isso é uma enchente mas não necessariamente é isso que gera perdas qualquer produtor sabe se chover 500 milímetros em cima da lavoura dele se chover mil milímetros em cima da lavoura dele quando ele tiver no mês que ele se organizou para colher ele vai ter perdas independente se o rio varreu se não varreu isso é de menos as perdas que diferença faz eu perder porque um rio subiu e levou a minha lavoura ou se caiu mil milímetros ou 500 milímetros ou 800 milímetros em cima da minha lavoura na época da colheita eu perdi tudo que diferença faz eu perdi tudo de qualquer jeito então nós fizemos isso preservando o ambiente nós fizemos isso cuidando disso cuidando daquilo ah mas tem mudanças climáticas não somos nós que estamos fazendo olha o que a China está fazendo olha o que os Estados Unidos estão fazendo olha o que a Europa a Santíssima Europa está fazendo em termos de bom eu estou adorando ver as Olimpíadas agora esse processo das Olimpíadas as pessoas não podem nem usar o Rio Sena de tão poluído que está agora estão lá no processo de desratização lá de Paris que ele é rato para todo lado e eu posso dizer porque eu estava lá estive lá agora faz 3, 4 meses atrás é um lixo 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 e lixo prejudica o meio ambiente só para nós lembrarmos aí a gente vê tudo isso acontecer no mundo assim a gente vê no Brasil mas nós somos ambientalistas perto do que a gente vê aí fora então você está vendo mudanças climáticas nós somos vítimas não é a culpa não é nossa cara não é nossa e o país que nós temos que produzir é esse então se tem problema tem que ter mecanismo seguro tem que ter possibilidade tem que estar lá nas políticas agrícolas brasileiras de ter linhas de longo prazo para acessar quando acontece eventos desse a última vez que aconteceu foi em 1941 talvez a gente leve outros 80 anos para acontecer mas vai acontecer de novo no mínimo daqui a 80 anos ou no máximo daqui a 80 anos então a gente precisa prever essas coisas isso não é o produtor individualmente que faz isso são políticas agrícolas então o que nós estamos pedindo não é nada de espalperado nós não estamos pedindo nada fora da casa nós não estamos pedindo nada que não seja aceitável e aqui eu quero fazer também embora eu acho que o Ministério da Agricultura errou e errou feio focando nos leilões de arroz ao invés de focar no que tinha que ser focado errou errou feio mas inegavelmente eles têm se esforçado muito para fazer sair alguma coisa e quem está bloqueando é o Ministério da Fazenda então nós precisamos agora não é momento de desunir é momento de ajudar quem quer ajudar é ir lá fazer mas nós precisamos fazer rápido hoje já é 24 de julho se sair até o dia 30 que é a promessa uma medida provisória que não atende a situação vai ficar bem complicada porque nós vamos ter só 15 dias para o vencimento das prorrogações Antônio eu sei que você tem uma reunião aí prevista eu vou te fazer a última pergunta as informações pois é as informações que a gente tem são de que o texto ainda pode ser alterado você acha que isso está acontecendo Antônio existe essa essa conversa para que o que saia no dia 30 seja mais alinhado com o pleito da Farsul já entregue aos representantes do governo federal olha Carlo nós estamos mobilizando nossos parlamentares nós estamos tentando reunião nós estamos fazendo tudo agora tem pessoas chave nesse processo estão de férias no governo e a gente entende pessoas que costumam tirar férias depois do plano safra que antes do plano safra é bastante corrido agora nós estamos tentando de toda forma mas essa é uma resposta que nós não temos quem pode ter o governo eles estão escrevendo agora nós temos esses fragmentos e esses fragmentos não servem mas a gente não sabe se aquilo é se é daquele jeito se não é daquele jeito nós não fomos chamados para participar da produção da medida mas nós mandamos uma minuta de como a gente acha que tem que ser Antônio eu te agradeço muito por atender o nosso convite para trazer essa perspectiva prévia do que está previsto para o dia 30 de julho obrigada mais uma vez pelo seu tempo lá para o seu compromisso que eu sei que você está trabalhando pelo Rio Grande do Sul já está tocando telefone aqui o pessoal me chamando lá para o Rio Grande do Sul um abraço sempre bom falar contigo tchau tchau obrigada tchau tchau senhoras e senhores Antônio da Luz direto e como sempre o Fernando Eller está dizendo aqui Antônio da Luz sou seu fã um dos poucos que tem minha credibilidade ele pediu para falar sobre o Guaíba todo assoreado as tragédias anunciadas Fernando a gente vai continuar trazendo esse assunto aqui mas o Antônio você viu o Antônio estava correndo ali para uma outra reunião e imaginem vocês como está a agenda do economista chefe do Sistema Farsul não só dele mas do senhor Gedeão que é o presidente e o Antônio pontuou muito bem o movimento SOS Agro que reuniu 10 mil pessoas em Rio Pardo na última sexta-feira na primeira edição do movimento 5 mil pessoas então vejam isso é sério e é urgente e agora vem essa preocupação todo o agronegócio gaúcho entrou num conceito entendeu e colocou ali as suas necessidades essas necessidades foram parametrizadas pelo pleito da Farsul como pontuou o Antônio da Luz isso foi enviado em forma diminuta inclusive para o governo federal pelo presidente da Câmara Arthur Lira nas mãos do ministro Fernando Haddad da Fazenda agora é preciso olhar para as necessidades do gaúcho não aquilo que o governo federal acha que o produtor precisa então essas discussões e o Antônio da Luz também pontua esse esforço do ministro Carlos Favaro do Ministério da Agricultura para atender esse pleito mas vai esbarrar ali em outras pessoas em outras esferas em outras autoridades em outros ministérios então o ministro Carlos Favaro tem estado nessas reuniões constantes com os representantes da Farsul inclusive com o Antônio da Luz com o o senhor Gedeão presidente da federação na ocasião ali daquela daqueles esclarecimentos que foram prestados sobre o leilão de arroz que como pontuou também o Antônio da Luz o produtor gaúcho o Rio Grande do Sul ninguém pediu esse leilão de arroz e ali tinha um volume disponível de recursos de 7 bilhões de reais né ele esteve presente ele contextualizou a não necessidade dos leilões então estamos de olho no que vai acontecer vamos contextualizar novamente a medida provisória está prevista para ser divulgada no dia 30 de julho na semana que vem essa medida provisória ela não prevê anistia que é algo que os produtores gaúchos não pediram mas também em nada se assemelha com aquilo que foi pedido pela Farsul que é quem mais entende das necessidades do produtor gaúcho neste momento então o pleito da Farsul é mais simples pede uma linha de crédito para que o produtor acesse com características específicas com taxas de juros específicas claro com condições que possam permitir com que esse produtor acesse essa linha de crédito e ele faça né o pagamento ali dos seus compromissos financeiros de acordo com as suas prioridades para que ele não tenha de fazer inúmeras negociações inúmeras renegociações e possa perder alguma coisa de vista então é isso que está previsto até esse momento o pleito da Farsul da mesma forma a minuta aqui alguns órgãos de imprensa tiveram acesso não apontam essa sinalização as medidas propostas ali não vão atender as necessidades dos produtores gaúchos segundo explicou o Antônio da Luz e é isso que nós estamos tratando aqui claro que nós vamos monitorar entender o que vem no dia 30 de julho e dia 8 de agosto está previsto um tratoraço lá em Porto Alegre para pedir celeridade para que essas medidas sejam esses pleitos sejam atendidos e o produtor possa ter respiro para pensar no que ele vai fazer em como ele vai se reerguer são 9 horas e 24 minutos quero agradecer aqui os demais comentários a Josiana Matione Curilo é sempre muito bom escutar o Antônio sempre muito lúcido Josiana e hoje uma entrevista muito direta pontual e objetiva excelente bom dia também para a Ana Cláudia Nascimento dizendo que o Antônio da Luz sempre é brilhante trazendo luz a temas estruturantes do agronegócio dá aula sempre é verdade bom dia também para o seu Newton dela Vila lá de Sinop Mato Grosso para a Juca Frazão dela Vila nos mandando bom dia o pessoal da RMA Agronegócios de Guaíra São Paulo Lilian Henk Fernando Diel bom dia amigos do agro e Juiz Região apostou forte na canola em substituição ao trigo na lavoura de inverno Fernando faça vídeos das suas lavouras de canola mande para nós aqui e dê mais detalhes do relato para a gente contar um pouco mais dessa iniciativa de apostar na canola em detrimento do trigo nessa segunda safra nessa safra de inverno a gente quer saber mais tá bom senhoras e senhores a gente vai concluindo então por aqui a nossa edição desta quarta-feira do Bom Dia Agronegócio te trazendo cada vez mais informações alcançando mais espaços alcançando mais pessoas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil continue nos acompanhando a programação ainda é extensa ao longo dessa quarta-feira amanhã estamos de volta com o nosso Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã eu te espero uma ótima quarta-feira para você bons negócios até amanhã Música 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 Legenda Adriana Zanotto